Cientistas captam sinal de rádio da estrela. Em 2021, cientistas da Universidade de Breakthrough Listen anunciaram a captação de um sinal de rádio vindo da estrela HD 164.595, localizada a cerca de 95 anos-luz da Terra. O sinal, aparentemente artificial, foi detectado usando o Rádio Observatório de Arecibo, em Porto Rico. Este sinal despertou a imaginação de muitos, já que sua origem pode ser explicada por tecnologia extraterrestre ou interferência de outra fonte. No entanto, os cientistas também lembram que há muitas fontes naturais que podem causar interferências, como erupções solares e buracos negros. A equipe da Universidade de Breakthrough Listen continuou a monitorar a estrela HD 164.595 e realizou outros testes para determinar a verdadeira origem do sinal. Até o momento, não há conclusão definitiva sobre a natureza do sinal. Mas a descoberta ainda é muito animadora para aqueles que acreditam na existência de vida extraterrestre. A busca por sinais de comunicação extraterrestre é uma área importante da astronomia e da astrofísica. Com o avanço da tecnologia, os cientistas têm a capacidade de monitorar uma ampla gama de frequências e detectar sinais vindos do espaço. Embora ainda não tenhamos encontrado provas conclusivas de vida extraterrestre, a busca continua e sempre há a possibilidade de que a próxima descoberta possa mudar a forma como entendemos o universo.